O Palmeiras calibrado, aplicou 5x0 no Criciúma, sentiu o cheiro de sangue, foi pra cima do Criciúma e aplicou 5x0. Teve um jogador expulso, se não, a goleada se é maior. O Estevam joga muito no Palmeiras, tá fazendo a diferença depois da saída de Hendrick, mas pra mim ainda o Estevam joga melhor que o Hendrick. Créditos ao Seleção Esporte TV. Sem enrolações, vamos para o vídeo? Não dá pra bobear com esse time, principalmente no Allianz Parque, né? O Criciúma baixou muito a guarda, cara. Baixou muito a guarda ontem. O Palmeiras sentiu o cheiro de sangue, cara, e foi pra cima. E no meu entendimento, pensando no saldo, cara, porque foi graças a essa goleada, inclusive, que ele passa o Botafogo no saldo. E o Criciúma é um time que tirou ponto de um monte de gente boa. Quase tirou ponto do Palmeiras, né? Lá? Lá, é lá. O Palmeiras foi fazer o gol da vitória nos acréscimos, fez várias boas partidas, a gente viu o que faz o Criciúma na competição. Mas aquele gol, em menos de um minuto, fez completa diferença. O time do Criciúma ficou atordoado, não saía, sabia se saía, se ficava, e em 17 minutos já estava tomando 3x0. E quando saiu, parou no Everton, né? O Everton fez duas defesas bem importantes. Você vai ver uma delas agora. Então, assim, ficou muito difícil. E o Palmeiras jogou muito bem, né, cara? O Palmeiras, de novo, jogou muito bem, guiado pelo Estevam. Mais uma vez, guiado pelo Estevam. Quatro vitórias seguidas, né? Quatro vitórias seguidas. A melhor sequência hoje do campeonato é a do Palmeiras. Eu acho que não só as quatro vitórias seguidas, mas a melhora de desempenho que o Palmeiras, de fato, teve. Porque até o momento de ser eliminado, né, de Copa do Brasil e de Libertadores, se questionava muito o desempenho do Palmeiras na temporada, né? Oscilações, às vezes ganhava jogos, mas não necessariamente jogando um bom futebol. Aí, quando enfrenta o Flamengo na Copa do Brasil, teve críticas, assim, né? Porque fez um dos jogos bons, mas se esperava mais esse Palmeiras. E o Abel era cobrado desse desempenho. E acho que mostra, assim, esse alívio do calendário de não ter jogo meio de semana e fim de semana. Deu o tempo que o Palmeiras precisava para encaixar os seus reforços, né? Agora o Felipe Anderson também está com um entendimento coletivo muito melhor de como esse Palmeiras funciona. O Maurício já também está muito entrosado. E aí a melhora do desempenho aconteceu. Essas quatro vitórias vieram com um bom desempenho. E nesse desenho que você citou, Rafael Veiga é banco. Ontem ele fez o gol de número 50 dele. Ele é o artilheiro do Allianz Parque, jogador importantíssimo do Palmeiras. Mas com o Abel, não interessa, cara, o nome, os números. Ele escala quem ele entende ser o melhor do momento. E o Veiga, nesse momento, é banco desses jogadores. É Estevão na direita, Felipe Anderson na esquerda, o Maurício e o Flaco. É o quarteto ofensivo dele. Com essa opção extraordinária que é ter o Veiga saindo do banco. Porque você precisa de muito elenco, ainda que você jogue só um campeonato. O Maurício é um cara que dá apoio para todos os lados do campo, né? Se movimenta bem e tal. Fez a melhor partida dele ontem. Para tudo é preciso paciência. O Abel falou sobre isso ontem. E a expulsão do Caio Paulista, né? Expulsão boba, né? Jogo já decidido. Ele decide fazer uma falta, né? Trocar a falta pelo gol. Uma bobagem. O Everton poderia perfeitamente ter defendido. Ou até feito gol mesmo. O prejuízo seria menor do que a expulsão do Caio Paulista. Ele foi bem expulso com o auxílio do VAR. Você era a primeira parte do segundo tempo ali, então tirou um pouco do Palmeiras aquele apetite que você falou. É, estava 4 a 0. Uma falta boba, cara. Boba. E aí o Veiga já entrando no time e fazendo o quinto gol de falta. E o Criciúma não conseguiu, cara. Mesmo com a mais e mesmo com a necessidade. O Criciúma ficou naquela dúvida, né? Eu parto para cima, diminuo meu prejuízo ou aumento meu prejuízo? Ele ficou no meio do caminho e acabou não acontecendo nada também com o Criciúma. Morreu, o bicho pega. É. Ficou bem no meio do caminho, assim, no matalúbio. Quando você olha para o lado de lá e você vê o Estevão que puxa contra-ataque como poucos, não é fácil você se abrir também, né? O maestro, o Estevão, o Estevão, ele está com 9 gols. Ou seja, ele é dos jogadores em atividade no campeonato, o que tem mais gols, porque o Pedro que tem 11, que é o artilheiro, não joga mais. Então, assim, dos que estão em atividade, ele é o artilheiro do campeonato, cara. E está difícil de definir o tamanho, claro que está, é um menino, você não vai dar tamanho para ele agora, nem definir nada, eu não quero definir, nem quero botar rótulo nele, mas é que o tamanho dele está começando a colocar cada vez mais a comparação no alto, assim, né? Ainda há pouco a gente comparava com o Hendrick, a sensação que se tem de que o Hendrick já não é mais o ponto de comparação que se pode fazer com ele. Então, a gente começa a colocar comparações com o Neymar quando começou a carreira, comparação com grandes jogadores quando começaram a carreira, é espetacular, acho que está tudo errado, né? Você não pode dizer que ele vai ser desse tamanho, mas também não pode negar porque o começo dele é espetacular, cara. É espetacular. Eu, assim, de memória, eu ouso dizer que desses jogadores com 17 anos, o Ronaldo com 17 anos teve média de um gol por jogo no Cruzeiro. O Neymar não teve um grande time para me impressionar tanto, o Santos não era um grande Santos quando ele estreou. O Hendrick já estreia campeão brasileiro com 17 anos, num time muito ajustado. E o Estevam, eu confesso, que é aquele que me encanta, assim, com 17 anos, assim, me encanta, cara. Eu vejo ele jogar e falo, cara, onde esse moleque vai parar? Porque a gente vê uma evolução gradual no Estevam, né? Por exemplo, ele não é mais aquele jogador que fica para o lado, do lado direito fixo. A gente já viu uma movimentação nele em campo que dá para ele, exatamente, externar todo o seu potencial. E ele não tem esse negócio do egoísmo. Se tiver um companheiro mais bem colocado, ele dá essa rolada para o cara fazer o gol. Isso eu acho que é uma coisa, para a idade dele, para o que ele vai aprender, a maturidade do que ele vai crescendo, realmente a gente não dá para a gente colocar onde ele vai chegar, mas o que ele vai chegar, vai. Eu acho que a gente tem que mensurar depois aonde ele vai chegar. Esse tipo de comparação, é lógico, que vai acontecer pela idade, né? Neymar, Ronaldo, mas esses caras já chegaram, né? Acho que ele vai chegar. A posição que ele vai chegar é essa, na verdade, a dúvida, mas pela evolução que ele vem tendo, ele vai chegar lá. Tomara que o time dele ajude a partir do ano que vem, né? Que é o Chelsea, né? Tomara que ele tenha um ambiente também para continuar se desenvolvendo. sem muitos percalços, né? É, o ideal é que ele tenha um treinador, como teve o Vinícius Júnior, né? Que aproveitou o potencial dele, como o Antelote, na época, né? Porque se pegar um treinador que obrigue ele a correr atrás de lateral o tempo todo, você vai tirar dele uma arma mortal para os adversários, que é exatamente o mano a mano, a puxada de contra-ataque. Agora você vê, ele com 17 anos, cara, já é um jogador de seleção brasileira. Tipo assim, eu já vejo ele estabilizado, assim, a próxima convocação, por exemplo, acho que todo mundo espera o Estevão na lista. Em lista, sim. É, estabilizado ainda. Ele tem uma concorrência que não é fácil, né, André? É, porque... Exatamente. Mas vocês imaginam ele saindo da lista na próxima convocação da FIFA? Não, não imagino. Eu acho que ele é um jogador consolidado em lista. Eu falo... Daqui a pouco, por exemplo, se acontece com ele o que aconteceu com o Vinícius, que vai para um, né, para um Real B, para um Real Castilha, que se adapta, que precisa passar por um períodozinho de ajuste e tal. Se ele não consegue ter no Chelsea espaço para a sequência que ele precisa ter. Se o Chelsea bota na cabeça que é muito jovem e precisa rodar ainda, vai botar ele para rodar em um outro clube menor. A gente não sabe as circunstâncias. A capacidade técnica dele é para estar nessa lista. Esse lado ainda tem, ainda pode ter o Rodrigo, né, esse lado do campo, o próprio Rafinha. Tem muito cara bom ali. Então, é difícil você imaginar. E ele é um pé esquerdo, né? É um jogador que puxa a bola para dentro e bate como ninguém. Só de concorrência ele tem Savinho, Rafinha e Luiz Henrique, que são três que jogam também por aquele lado e jogam bem. A novidade é o Rafinha, que estava suspenso de um dos jogos, né, mas o Estevão já havia sido chamado com o Savinho, depois o Savinho foi cortado. A novidade é que agora tem a volta, provável volta do Rafinha. Quem que sai? Eu acho que o Estevão não sai, cara. O Rafinha também está jogando do outro lado, né? O Rafinha está ficando, como o Yamal está pela direita, ele está jogando mais pela esquerda. De repente, não empresta. Eu acho até mais fácil sair o Paquetá da lista, por exemplo, do que o Estevão nesse momento. É a bola que eu não vejo o Paquetá jogar na seleção. Não que eu estou dizendo que o Paquetá tenha que sair. Mas, assim, para sair um ali da parte ofensiva, eu acho hoje mais plausível sair o Paquetá que o próprio Estevão. São caixinhas diferentes, né? São, mas o Rafinha tem jogado centralizado também no Barcelona. É. Então, a ver. Tanto que o Rodrigo foi anunciado como meia na convocação original, né? Pode ser que ele queira usar o Rodrigo ali, mas o Estevão eu não vejo saindo. Confesso, nem o Luiz Henrique, cara. Nem o Savinho, nem o Rafinha. Então, quem que dança nessa próxima lista? Eu opinaria, se tiver que dançar um da frente, eu opinaria o Paquetá, por aquilo que ele não vem jogando na seleção. Eu vou deixar essa dor de cabeça para o Dorifão. Não, e deixa essa dor de cabeça para o Tudro, né? Que é quando ela vai vir. Eu também. A gente está falando do Fortaleza. Eu acho que o jogo de...